E aí galera que curte engenharia clínica, eu tô fazendo esse vídeo para Larissa Salvalagio que me perguntou sobre a matriz de riscos, ela está estudando esse tema na especialização, quer desenvolver o TCC e pediu para a gente dar uma dica aqui. Larissa é o seguinte, a matriz de risco basicamente isso aqui foi uma orientação tirada do Ministério do Planejamento, eu vou deixar o link na descrição, ele sugere que você, a matriz sugere que você possa nos dois eixos, num dos eixos você definir a probabilidade do evento ocorrer, se é maior, se é menor, isso você tem que avaliar o contexto onde o seu estabelecimento de saúde está inserido para poder fazer uma avaliação correta. A avaliação aqui é sempre qualitativa e não é quantitativa necessariamente, é lógico que se você quantificar um risco, tiver uma certeza maior que ele vai ocorrer, isso pode ficar muito mais adequado. E nesse eixo você coloca o impacto, ou seja, se esse evento ocorrer, qual vai ser o impacto? Então, por exemplo, eu peguei aqui uma listinha para a hemodiálise, por exemplo, falta d'água em hemodiálise. Qual que é a probabilidade nesse estabelecimento de ocorrer? Quer dizer, ele só tem reservatório inferior superior, só tem o superior, tem uma reserva auxiliar. Qual que é a probabilidade de falhar o seu sistema, a central de osmose reversa? Quer dizer, você tem a água, mas tem a probabilidade de falhar a central. Quer dizer, você tem uma equipe técnica no local, a equipe técnica, ela é qualificada, tem manuais de operação, tem os manuais de manutenção, tem acesso a peça de reposição, tem acesso a acessório. Então, cada uma dessas perguntas que eu fui fazendo, você tem que avaliar a probabilidade dela ocorrer e sinalizar nessa grade qual que é o impacto. Então, por exemplo, um hospital que tenha reservatório inferior, superior, tem um plano de gerenciamento de água, tem uma central de hemodiálise e ainda utiliza poço artesiano, quer dizer, o impacto diminui muito comparado com aquele estabelecimento que só tem o reservatório superior, por exemplo, não tem um plano instalado. Então, tudo isso vai te ajudar a pensar. Outros pontos, né? O treinamento, quer dizer, essa matriz você pode expandir, né? Eu estou falando aqui alguma coisa do ponto de vista de engenharia clínica, mas tem que pensar em engenharia hospitalar, tem que pensar em termos da operação também, quer dizer, a equipe está treinada, sabe usar o equipamento, tem manual à disposição. Se não tiver, qual que é a probabilidade de acontecer o evento e qual que é o impacto que ele ocorre? Então, por exemplo, falta de energia elétrica, tem região que é muito estável, instável, né? Então, cai sempre, sempre falta. Isso você vê na conta, lá o tempo médio que o circuito fica sem energia. Mas, dependendo da probabilidade da falta de energia, o impacto sempre vai ser muito grande, né? Pelo menos grande, muito grande. Catastrófico depende muito da, vamos dizer assim, dos indicadores de atividade desse AES. Se faz muito exame, tem uma população que depende muito. Não tem, como se diz, um outro central que possa fazer, outro estabelecimento que pode fazer a hemodiálise. O impacto aumenta significativamente, né? Outras coisas que você pode pensar, né? Qual que é a probabilidade de ter falta de insumos, né? Não só para preparo de alisato, como também desinfetantes, por exemplo. Você pode prever uma falha no sistema de climatização, de onde o paciente está sendo tratado. Então, assim, em linhas gerais, é determinar o evento, né? Primeiro um evento, a probabilidade de ele ocorrer e o impacto que vai causar. E para você determinar o evento, é aquela velha, aqueles três passos. Reconhecer riscos, que é saber apontar, saber que existe, saber mostrar para as pessoas que tipo de dano à saúde que aquele risco vai causar. O segundo impacto, o segundo passo é você medir o risco, a magnitude dele, o tamanho, saber se é grande ou pequeno, comparado com norma. Por exemplo, baixo nível de iluminamento no ambiente. A iluminação é muito baixa. Qual que é a probabilidade de essa falta de iluminação introduzir um erro na hora que eu estou manipulando o equipamento? Então, a matriz, ela pode ser bem detalhada, aplicada de maneira geral, né? Ou pode ser específica, aplicado em engenharia clínica, engenharia hospitalar. E você vai, a partir dessa matriz, você vai poder fazer um plano para controlar essas fontes de risco existentes e manter o estabelecimento de saúde operando com disponibilidade total. Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado a se raciocinar e que você tenha um ótimo TCC. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo.